Então vamos dar sequência, não temos que corrigir aquele problema, eu quero que ele fique mais ou menos aqui assim, o total de pontos fique aqui. Então aqui a posição dele é 220 por 313, então 220 por 313, eu crio aqui um quadro-chave, botão direito, quadro-chave em branco, ok, e vou colocar aqui o código. Então aqui eu vou colocar as ações que vai fazer o marcador ficar lá, então o nome dele que nós demos foi marcador, marcador.x, marcador.y, igual, igual, não me lembro qual foi os valores que nós inserimos, vou ter que olhar aqui, novamente, primeiro, é contador, acho que não marcador, contador. Eu não posso inserir essa ação dessa forma, aqui vou dar ctrl z para desfazer, senão ele vai perder, ele não vai deixar o objeto ali que eu coloquei um quadro branco, então vou inserir aqui na camada de ações mesmo, inserir um quadro-chave em branco, e vou posicionar ela mais ou menos aqui novamente para mim ver. Então é marcador o nome, está certo, é 221 por 313, então 221 e 313, 21, 313, para não esquecer, beleza. E aqui eu coloco novamente a posição do x dele, e aqui a posição y dele, perfeito. Vamos ver se isso aqui funcionou, ctrl inter, vamos testar se realmente, ao acabar o jogo, o marcador está indo para aquela posição. Então ele executou, vamos iniciar. Acabou rapidão, ficou 0 pontos, e ele foi para lá, eu não sei se chegou a dar um ponto mesmo ali, porque... Vamos de novo, vamos ver novamente aqui. Vamos visualizar o que aconteceu, porque foi muito rápido. Nós temos que remover também a bala, porque a bala continua. Está muito rápido as bombas caindo, então isso aí é tudo na velocidade que dá para conseguir corrigir isso aí. Então vamos ver aqui, eu deixei ele bater, e isso, então se manteve certinho, total de 5 pontos. Para remover a bala, eu posso fazer o seguinte aqui, na hora que vem o último quadro, eu peço para ele, para ele dar um remove, né, nos objetos aí que tem aí, então eu vou pedir para ele remover o objeto da bala. Antes de tirar aí esses objetos, nós vamos deixar isso, porque depois pode até ter outros objetos, que vai ter a bala da navinha, vamos deixar isso para a correção mais final. Vamos fazer o seguinte aqui, deixa eu ver onde está a tela de fim de jogo, cria aqui um outro botãozinho, pode ser até aqui em cima mesmo, bibliotecas comuns, botões, tem altos botões aqui, bacana. Vamos colocar um botão para reiniciar o jogo. Playback, rounder, não, esses aqui são botões para voltar. Botões clássicos aqui, tem botões aí de vários tipos, vamos dar uma visualizada aqui, eu vou escolher um. Então vou colocar aqui, nessa parte de arcade button aqui, vou arrastar um botão para cá, para que ele reinicie aí, né, o jogo através desse botãozinho. Posso colocar um texto aqui embaixo, reiniciar, reiniciar, beleza. Ok, vamos diminuir um tiquinho o tamanho do texto aqui, ó. Perfeito. Ok, para esse botão agora, ele realmente, ele funcionar, reiniciar, pode posicionar onde vocês preferirem, deixar do lado. Para ele funcionar, eu preciso programar ele aqui, então vou fazer o seguinte, clico nele, coloco aqui, bt jogar, bt jogar o nome de instância dele. E aí nós vamos criar aqui em cima, ó, no mesmo, na mesma área onde a gente estava trabalhando com as ações aqui, um código para poder programar esse botão para que ele reinicie o jogo. Vamos fazer esse código a partir da próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.